A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O escritor Marçal Aquino E hoje temos o prazer de ter aqui o Lourenço Mutarelli Que já participou dessa série Na outra biblioteca estadual Que junto com essa Compõe aí Esse circuito do Segundo as Intenções Que é a biblioteca de São Paulo Que fica ali no antigo Carandiru Então, Lourenço, obrigado por ter vindo É um prazer A gente vai fazer um bate-papo aqui Que é meu com ele De vocês com ele A gente abre para perguntas Quem tiver perguntas é só levantar a mão Que eu passo A gente tem um microfone para vocês E a gente vai falar um pouquinho da trajetória Do Lourenço Apresentar ou explorar Alguns aspectos Que ainda não são tão conhecidos Da obra dele Que é uma obra bastante variada Certo? Bom dia, gente Obrigado pela presença É isso Vamos Um bate-papo Eu gosto O Manuel é um mediador incrível Eu fico sempre tranquilo Quando é o Manuel Que aí a coisa flui E é sempre descontraída É sempre um bate-papo mesmo Obrigado pela presença Legal Lourenço Seguinte Você tem uma característica muito peculiar Entre os escritores contemporâneos Que é o fato de você ter Uma carreira Você teve uma carreira E tem ainda De quadrinista Desenhista Que precedeu em muitos anos A sua estreia Digamos assim Na literatura Que foi com cheiro do ralo Como é que se deu esse processo? Por que de repente Você teve essa virada E a partir daí Começou a escrever livros Peças teatrais Que fizeram de você Um dos autores contemporâneos Que estão aí Com maior evidência E uma justa evidência No panorama da literatura brasileira Foi um momento que eu trabalhava muito Quadrinhos é uma coisa muito trabalhosa Eu passava muitas horas desenhando Era um momento que eu estava meio Saturado de imagem O mundo tinha muita imagem Eu brinco Parece piada Mas é verdade Eu comecei a fazer antes Meus roteiros à mão E nessa época Eu comecei a usar o Word E eu não sabia mexer no Word Direito E tinha um assistentezinho Que era um Einsteinzinho Animado E aquilo me irritava muito E eu tentava desativar E ele virava um clipe E depois ele virava um cachorrinho E aquilo me dava Eu estava muito cansado De imagem mesmo E foi na época Que eu li o Capão Pecado Do Ferrez E eu sempre li Mas foi Nesse momento Eu percebi uma coisa incrível Quando eu leio É a maior ilusão De realidade Que eu sinto Mais do que o cinema Até Quando eu estou lendo Eu estou vendo aquilo Vivenciando aquilo Que eu falo O que a gente faz A arte Sei lá como chamar É o ilusionismo Tem a ver com a ilusão Você pegar um papel E construir uma história E fazer a pessoa se envolver Se emocionar Ou acreditar Em algum momento Naquilo E lendo o Capão Pecado Eu falei Nossa É como eu vejo É quase a realidade E aí eu fiquei Com muita vontade De tentar Evocar a imagem Através da palavra E eu experimentei O Cheiro do Ralo Foi a minha experimentação Nesse sentido Em que ano Que você aplicou o Cheiro do Ralo? Foi 2000 Eu acho que dois Eu não tenho certeza Um ou dois Acho que 2002 2002 É O que eu fiz num carnaval Eu tinha muito Além de fazer Eu estava terminando A trilogia do Diomed Que é Esse personagem aqui Que agora saiu reunido Estava no último Na última parte Da trilogia Eu ainda ilustrava Dois autores da Record Que eu fazia capa E vinheta Que era o James Elroy Que é maravilhoso E o André Camilleri Que é um Escreve um romance policial Bem interessante Escritor siciliano É Incrível Incrível Ainda fazia Histórias para um site Que era Cyber Comics Então eu trabalhava Desenhando De 12 a 18 horas por dia E todos os dias Era uma coisa muito Eu estava muito cansado Daquilo E o Cheiro do Ralo Foi um carnaval Que a minha mulher Viajou com meu filho Meu filho era pequeno Na época E aí em cinco dias Eu fiz o livro E fiquei muito fascinado Com a rapidez Que eu fiz o livro Porque o quadrinho Um álbum desses daqui Eu levava um mês Às vezes dois Para escrever o roteiro E eu ia levar Dez meses Ou um ano Para desenhar Então trabalhando Todo dia No mínimo Doze horas Então fazer um livro Em cinco dias Foi incrível Para mim Agora o que Do quadrinho Em termos de atmosfera De linguagem Passa para a sua Linguagem literária Escrita Uma coisa As pessoas costumam Elogiar os meus diálogos E isso é fruto Totalmente do quadrinho É fruto do balão Do quadrinho Você tem A narrativa Gráfica do quadrinho Você tem que ter Um poder de síntese Para botar o texto No balão Eu sempre me preocupei Em ter uma linguagem Uma linguagem oral Nossa mesmo Que flua Que seja natural E acho que isso É o que tem mais forte Na minha literatura Que veio dos quadrinhos Eu acho que meus quadrinhos Eram muito mais sombrios Do que a minha literatura Embora a minha literatura Não seja solar É até curioso Dar uma palestra Num parque Assim Não é muito O mundo Da minha literatura Do meu trabalho Mas na literatura Eu ganho Tem mais humor É um humor Meio deslocado Mas o humor É mais evidente Na minha literatura Do que no meu quadrinho Eu acredito É um humor negro É um humor negro mesmo Agora Você tem uma Você falou Dessa literatura Que não é muito solar Se a gente pegar O Cheiro do Ralo Nath Morto Miguel e os Demônios Arte de produzir Efeito Sem Causa São todas personagens Que são meio Asfixiadas por uma situação Meio obcecadas E vão descobrindo Cada passo que elas dão Elas topam com uma situação Que é insólita Bizarra Que é do cotidiano Das pessoas com as quais elas convivem Pode ser o pai O filho O vizinho Seja lá quem for As personagens Que convivem com as suas personagens São tão bizarras Quanto elas Você criou Uma espécie de bestiário Do mundo De um mundo estranho Que é um mundo Urbano Do qual a gente reconhece Alguns traços de realidade Que estão na vida De todo mundo Mas que incidem aí Sobre Nesse ponto Nesse ponto Do desviante De personagens Meio fracassados E ao mesmo tempo Fracassados Porque são meio prisioneiros De suas obsessões Eu vivi isso Eu vivi isso Na pele E é horrível É uma coisa horrível E todos os meus livros Eles são exatamente isso É um personagem Que está prestes A viver uma mudança Irreversível Na vida dele Uma mudança Muitas vezes Não muito real Sei lá Estranha Incomum E E o livro Pega eles Um pouco antes Desse momento E acompanha Um tempo Não se resolve Aquilo Não tem uma solução Para aquilo Que ele está vivendo E o personagem Tem sempre a minha idade Mas Em situações Muito claustrofóbicas Muito Mas que é um Acho que são É sempre o mesmo livro Em giros diferentes É um assunto Que volta muito Na minha literatura Principalmente Acho que todos São assim E tem uma trilogia Que também era um Eu sempre Tenho muitos amigos Que se separaram Na minha idade E não tinham condição De bancar duas casas E voltaram a morar Com os pais Isso para mim É o terror É uma coisa que Eu Eu não sei como Eu lidaria Com uma situação dessa Então eu fiz A arte produzir Efeito sem causa Miguel os demônios E nada me faltará Os personagens Estão nessa condição São personagens No caso do Miguel Ele tem uma relação Muito boa com o pai No caso da arte É uma relação péssima E nada me faltará Ele volta a morar Com a mãe Que a mãe É um elemento Muito oculto Na minha obra Geralmente o pai Tem uma presença maior Você falou de uma crise Que você teve Que você viveu Essa crise precedeu A sua Vamos dizer Sua entrada na literatura Nesse sentido Que a gente está falando Não na arte Mas na literatura Não, ela precedeu Os quadrinhos Inclusive O meu primeiro álbum Transubstanciação Eu fiz durante O meu processo De recuperação Dessa Você não era Você não era quadrinista Eu fazia histórias curtas Já tinha publicado Algumas coisas Já publicava Há uns dois anos Dois anos E aí tive Um colapso E até a minha Parte do tratamento Desse colapso Foi esse álbum Que era uma forma De explorar Essa coisa Que eu estava vivendo E que era muito Assustadora E desconfortável O que você fazia antes? Você se formou? Você fez faculdade? Eu já fiz várias mesas com você Nunca tive essa curiosidade Eu fiz faculdade Eu só tive subemprego Subemprego mesmo Porque eu não Eu não lido muito bem Agora estou melhor Com o mundo real Hoje eu poderia trabalhar Aqui numa boa Mas antigamente Eu não Eu fiz faculdade De belas artes E trabalhei eventualmente Com ilustração Trabalhei muitos anos No Maurício de Souza Na parte de cinema Como intercalador E como cenarista O que é intercalador? Intercalador é o cara Que faz o desenho intermediário Da animação A animação Desenha dois extremos Da cena E aí ele fala Eu quero sete movimentos Entre um e outro Então o intercalador Põe essas duas folhas Numa mesa de luz O animador Faz uma reguinha Que é um esqueletinho Para dizer Como ele quer Essa velocidade Mais acelerada No começo Ou no fim Então você desenha o meio E aí você faz Os extremos Que ele determinou É um trabalho Pesado A animação É muito trabalhosa E depois eu fui Cenarista O cenarista Ele recebe O layout Do desenho E pinta Finaliza aquilo De alguma forma Com marcas Muito precisas Porque às vezes O personagem Passa atrás De alguma coisa E tal E trabalhei muito tempo Lá Mas fora isso Eu fui bedel Eu fui motorista Eu trabalhei com Animação de festa infantil O Carlos Careca Trabalhou no mesmo lugar Eu substituí O Careca O compositor O Sorrisonho Eu era motorista Deles E aí Perderam um ator Não era O Careca já tinha saído Tinha entrado um outro moço E aí precisava alguém Para fazer o Papai Dálmata E era um fantoche Eu que pintei O teatrinho Reformei o teatro Fiz o cenário E a moça pediu Para eu fazer o Papai Dálmata Eu usava uma roupinha Com Como chama aqui Suspensório Gravatinha Borboleta e Chapéu Coco E fazia o Papai Dálmata Era horrível Porque além de Eu dirigia Parava o carro Eu descarregava tudo Montava tudo Porque eram só meninas Que trabalhavam E aí ia para trás E ia para trás e fazia o Papai Dálmata E eu lembro um dia Um domingo Aquele calor Era a segunda festa do dia E eu carregando um monte de peso E os tiozão lá no uísque E eu passava E eles falavam Ó o palhacinho Ó o palhacinho Nossa Eu ouvi umas oito vezes O cara me chamava de palhacinho E aí o que mais que eu fiz? Trabalhei em farmácia Entrei como gerente Terminei como garoto do pacote Explica um pouco Essa queda Na escala social Como é que ela se deu? Tem algum motivo? Foi a época que eu comecei a ficar ruim Eu estava começando a ficar ruim É uma história muito fascinante Porque na verdade Eu entrei como espião Meu pai era delegado de polícia E ele tinha um amigo Que era dono de uma farmácia E o cara falou Ó estão me roubando Curiosamente roubavam fralda Da Mônica Não da Mônica Eles roubavam fralda E na época ainda tinha um xarope Os xaropes ainda eram a base De morfina Então tinha um contrabando de xarope E aí ele falou E eu estou precisando de um gerente Você não quer pôr seu filho lá E ele Para ele ver quem está desviando o material Aí meu pai Eu precisava de trabalho Eu fui Legal E aí o primeiro dia que eu cheguei Eu fechei Mandei Todo mundo entrou Eu fechei as portas da farmácia Eu não estava muito legal na época Mas eu falei Ó gente Eu estou aqui na verdade Eu sou um agente infiltrado E eu sei que estão desviando o material E eu vou descobrir Então quem estiver fazendo isso Para Porque eu estou sendo pago para isso E eu vou descobrir E eu vou ter que falar E eu descobri Logo Duas semanas eu descobri Falei para o cara Mas era o braço direito do cara Ele não acreditou Ele falou Então fica aí como gerente Não tinha condição Ele me botou no caixa O caixa tinha aquela coisa De passar cartão Cartão de crédito Era uma maquininha Aquela maquininha E eu esquecia de devolver sempre E as pessoas iam embora E aí ele falou Caixa não dá Vai para o balcão Aí no balcão Tinha muita medicação Que eu não conhecia Eu demorava Três horas Para achar uma medicação Porque é por laboratório Aí ele falou Vai para o pacote E aí eu fui para o pacote Tudo que eu embrulhava Virava Parecia um dinossauro E Aí ele me tirou do pacote E me botou numa salinha Que era para Ele me arrumou um trabalho Que era botar em ordem Os canhotinhos lá Que não tinha função nenhuma Que era só para ele Não me mandar embora E tinha uma frase Do cheiro do ralo Que é Da onde vem esse cheiro? Quem usa esse banheiro? Da onde vem esse cheiro? É porque nessa salinha Ficavam todos os psicotrópicos E o banheiro do chefe Que só ele usava E aí eu ficava lá um tempo Aí eu não aguentei mais E saí Ou seja Isso aí foi em que ano? 88 Pô, demorou bastante Para você usar isso Daí com ficção Demorou Demorou Intervalo grande E aí você começou a fazer quadrinho Depois dessa Aí eu já fazia Eu já tinha desistido Nessa época Eu fiquei tentando Eu saí do Mauricinho em 86 Produzi quadrinhos até 88 Não consegui publicar Só de forma independente Aí quando eu trabalhava na farmácia O Rogério de Campos Que é editor Hoje literário Mas na época ele era editor da Animal Me chamou para publicar uma página lá E aí eu comecei a publicar Aos pouquinhos Legal E o teatro? Como é que você começa a escrever teatro? Porque você fez Passou do quadrinho Daí você começa a fazer a ficção Os seus livros de ficção Que são Hoje Enfim Eu não estou vendo daqui Mas acho que a maior parte dos livros Que estão aqui São livros de ficção Mas você começa também A publicar teatro Em determinado momento O teatro é Você falou até da sua capacidade De escrever diálogos Que é uma coisa que você foi Treinando aí Apurando nos quadrinhos Quer dizer Você acha que a relação Entre a forma dialógica Do teatro e o quadrinho Também existe? Ou como surge o teatro É tudo fruto do cheiro do ralo Quando o livro saiu O cheiro do ralo é um livro Que saiu por uma editora pequena Que é a Devir Mas ele foi lido pelo Marçal Aquino Logo que saiu Então ele foi Rapidamente conhecido Pelo meio literário Muitos escritores leram E em menos de um mês O Marçal trabalhava com o Heitor Dalia Que foi quem filmou O cheiro do ralo Ele estava fazendo um outro projeto E em menos de um mês Eu já estava negociando A venda do direito para o cinema E nessa época Um ator me procurou O Donizete Amazonas Para que ele queria montar O cheiro do ralo no teatro E eu falei que eu não podia Porque eu tinha acabado De vender os direitos Mas se ele quisesse Eu podia conhecer o grupo Se fossem pessoas simples Eu podia tentar escrever Alguma coisa para eles E aí eu escrevi Minha primeira peça Que é O que você foi quando era criança E foi fascinante Eu gosto muito de teatro Não me dedico tanto ao teatro Eu tinha uma peça em cartaz Esse ano Mas não tenho me dedicado Tanto ao teatro Mas é uma experiência Muito legal De fazer De trabalhar E você atuou também Em teatro? Eu atuei com o Bortoloto Porque também Por causa do cheiro do ralo Acabaram me chamando Para atuar Num curta Depois para atuar No cheiro do ralo Eu fiz muitas participações E até fazer O Nath Morto Que eu protagonizei E que não foi Uma experiência boa Para mim Quando o filme saiu E aí eu resolvi Parar de atuar Só trabalhava Com a Ana Mulaert Que eu adoro Trabalhar com ela Porque ela sempre fala Eu não quero ouvir Uma frase do roteiro Você já entendeu O personagem Eu quero que você Cria ali Então é muito Muito legal Trabalhar com ela Mas recentemente Eu estou voltando A pegar Eu fiz agora O Scaravelho do Diabo Eu sou um vilão Foi incrível Sempre meu sonho Era tomar um tiro Em cena Tomei tiro Mas você fez o que? O filme O Scaravelho do Diabo De quem que é? É do Milani É agora Foi filmado agora Ele vai estrear em dezembro É um livro É um livro Infanto e Juvenil Eu lembro que tinha Naquela coleção Vagalume Eu não sabia nem o nome Do autor Como é que chama o autor? Acho que Ana Maria Machado Eu não tenho certeza É uma autora Eu nunca guardo o nome dela Eu li também Metade dele Quando eu era jovem Porque a minha escola Não passou Passava só livro A Moreninho Mas coisas que quando você é novo É muito difícil E um vizinho meu Leu e falou que era legal Me emprestou Mas ele pegou de volta Antes de eu terminar de ler O Vagalume Era só para quem Enfim Não tem a nossa idade aqui É uma coleção Que tinha uma Era um livro De literatura Feitos especificamente Para o público juvenil Não era nem infantil Nem adulto Era juvenil E criou uns clássicos O Gênio do Crime Por exemplo O João Carlos Marinho É um livro Que deve estar fazendo 45, 46 anos agora É um livro inacreditável Havia uma produção específica Que era muito boa O Caravento do Diabo É um desses Tinha uma coisa de suspense Sempre Era muito bom Para você ler na época Era um jeito De aproximar mesmo Da leitura Eu acho muito errado Muito errado Obrigar as pessoas A lerem Eu acho um crime Isso Agora esses Eram livros Que a gente lia Eu lia não pela escola Eu lia por esse meu vizinho Porque a minha escola Passava livros Que eram muito difíceis Eu acho criminoso Obrigar alguém A ver um filme Ou ver música Ou ler um livro E você está Alguém está fazendo Uma adaptação Então Foi feita a adaptação E me convidaram Para ser o assassino Foi incrível Eu só não lembro mais nada Do livro Eu li Na escola Não consigo lembrar de nada Incrível Incrível mesmo Tomei tiro Viga de incendiando Na cabeça E eu não quis dublê Foi muito bom Muito bom Eu dispensei o dublê Não, porque os caras Acho que eu sou Da terceira idade Tinha uma cena Que eu ia correr daqui Até ali Tinha um dublê Falei, não Eu corro A gente fuma Mas até ali eu corro Não precisa do dublê Bota um balão de oxigênio Ali Vai tomar tiro Eu sempre quis tomar um tiro Em cena Não na vida real Mas, pô Vou botar o dublê Tomar tiro E o cara era desse tamanho Igual eu Só que ele era forte Não ia parecer que era eu E aí foi incrível Foi muito bom Muito divertido fazer Foi filmado tudo em amparo Lá na terra do Marçal Bom, mas a sua primeira experiência Com o cinema Foi anterior Do teatro O teatro Eu pretendo nunca mais Atuar no teatro É muito tenso É muito diferente De você atuar O cinema você trabalha Protegido É uma equipe Protegendo ali Trabalhando O teatro Você fica muito exposto E eu tenho muita dificuldade Com o texto De lembrar Memorizar E eu fiz uma peça Do Bortolotto Que ele escreveu Quando ele começou a escrever Antes de sofrer Os tiros O assalto Que ele levou Cinco tiros E quando ele se recuperou Ele escreveu Para mim e para o Picanha Que eram dois amigos Tem muito a ver com a gente Então não tinha como Não fazer a peça Foi muito divertido Fazer a peça Mas era muito tenso O Bortolotto Você vê uma peça dele Parece que está todo mundo brincando Mas é tudo marcado E ele é muito exigente Com tudo Não tem muito caco ali E era muito tenso Entrar em cena E tinha muito medo De me dar um branco Teve um dia Que me deu um branco Por alguns segundos É horrível Então eu não pretendo Trabalhar mais com o teatro Mas tenho voltado A fazer cinema Tem um menino Que escreveu um filme Que tem dois anjos E ele falou Que ele pensou em mim E no Skylab Sabe quem é Skylab Rogério Skylab Pesquisa Os dois De fralda e asa Quem que é Rogério Skylab? Dá uma pesquisa Ele apresenta um programa Que chama Matador de passarinho É um músico incrível Tem músicas muito boas Então claro que eu vou aceitar Eu e Skylab De anjo De fralda E aí os caras Fazem os convites Que não dá pra recusar Mas você antes Do Cheiro do Ralo É que essas histórias São engraçadas Por isso que é legal falar A gente sabe que Falar de literatura Fica falando da sua carreira Cinematográfica Mas antes do Cheiro do Ralo Você fez um curta Não foi? Fiz um curta Que também é uma história O menino ligou na minha casa E Célio Eu não lembro o nome dele É um menino muito querido Ele Isso é interessante Foi o primeiro filme E ele é um diretor de ator É muito difícil Um diretor dirigir o ator Geralmente eles têm um preparador Que é quem Ele não É um menino muito interessante E ele ligou na minha casa Falou que estava fazendo Um curta-metragem Eu falei Você precisa o que? Ajuda com o roteiro Ele falou Não Eu queria que você fosse O protagonista E não tem cachê E eu falei exatamente isso Eu falei Você liga na minha casa Me faz um convite Totalmente absurdo desse Eu não tenho como recusar Porque eu sou um escritor Eu vivo de experiência Eu nunca tinha pensado em atuar Eu estava escrevendo a minha primeira peça Eu falei Eu entrei meio como um policial Infiltrado de novo Eu falei Vou vivenciar o outro lado Ver como é isso E foi muito interessante Eu não gosto do resultado Do meu trabalho nesse curta Mas foi uma experiência incrível O curta que está disponível? É fácil de assistir? Ele tem um nome que parece filme da Xuxa É tipo Edifício Cidade do Tesouro Eu sou um serial killer também É porque Alguém falou Você só faz psicopata Assassino Eu falei Eu sou feio Se eu fosse bonito Eu fazia um mocinho Quando você é feio Você só faz bandido Não tem como Fazer outra coisa Não está disponível Eu procurei uma época no YouTube Eu vi há muitos anos Eu queria rever esse filme E não está disponível Falando do teatro Que tem ali Em geral Costuma ter uma concentração Da cena Da ambiência Da ambientação E etc Relacionando com a sua literatura A gente pega, por exemplo O Cheiro do Ralo Que se passa todo em uma loja Ou pega o Natimorto Que se passa praticamente Todo dentro de um apartamento Em que tem duas personagens Para você Qual o significado Desse ambiente claustrofóbico Fechado Sendo que você não faz Exatamente uma literatura De fluxo de consciência Não é exatamente isso Embora se aproxime É uma literatura De Vamos dizer assim Em que as personagens Estão vivendo Elas estão vivendo Uma espécie de crispação Da consciência Uma consciência Que está meio Em hipertrofia Elas estão Elas estão obcecadas Por algumas coisas E elas estão Nesse espaço Que Vamos dizer Traduz Em termos Materiais Em termos de coordenadas Geográficas Traduz um pouco Esse confinamento Também Por que você escolhe Sempre essa ideia De um ambiente fechado Na arte de produzir Efeitos sem casa Também Tem um apartamento Tem todos Quartos contíguos Em que acontece Alguma coisa Sinistra Ao lado Tem sempre Essa contiguidade De coisas sinistras Mas sempre Em espaços fechados Eu nunca tinha Parado para pensar Nisso Eu acho que Teve uma época Que eu Essa época Que eu trabalhava Em quadrinhos E trabalhava muito Eu resolvi Que eu não precisava Mais sair de casa Eu queria viver Eu crio Experimentações E eu falei Eu vou ficar um tempo Sem ver quanto tempo Eu consigo ficar Sem sair de casa Então eu comecei A mandar meu filho Para a escola De peru escolar E ficava um tempo Ali Então era muito Meu universo Aquele Porque a nossa casa A minha casa Ela é um castelo A gente tem muita coisa ali Tem muito para dentro A gente tem livro A gente tem muita coisa É um lugar muito grande Ali também Então Era uma experiência interessante De se vivenciar E acho que é isso Eu estava falando Esse parque Eu estava vendo Esse parque Que é muito curioso Para mim Primeiro Eu tenho quase Uma agorofobia Essa coisa De olhar A gente não está acostumado Com um horizonte Tão distante Eu sentia muito isso Quando eu fui para Brasília A primeira vez Aquela distância Que eu não estou acostumado Com aquilo É uma coisa Que dá meio Uma vertigem Eu vivo sempre Eu sou paulistano Eu vivo confinado mesmo Me locomovo Hoje em dia Saio muito de casa E tudo Dou aula Três vezes por semana Mas eu parei de dirigir também E ando muito de metrô De ônibus A gente vive muito confinado aqui É muito difícil você ter Essa amplitude Conseguir enxergar tão longe Acho que é um reflexo Da minha vida mesmo Da nossa Essa coisa Metropolitana mesmo Eu não tenho Acho que nunca fiz uma história No quadrinho eu já fiz O quadrinho, claro Porque o quadrinho Ele tem muito a ver com Com cinema também Ele tem uma relação muito grande Com cinema Com teatro Mas o Diomedes Ele é meio Tem cenas em lugares muito abertos Embora ele termine O último livro Todo dentro de uma sala também De um confinamento Então acho que é uma característica E por que filmar o Natimorto Não foi uma experiência legal? Foi uma experiência incrível Filmar o Natimorto Era muito difícil Porque não era o meu personagem Eu queria chegar no personagem Da visão do diretor Que tinha diferença da minha Você pode explicar um pouquinho Para quem não conhece o livro? O enredo O Natimorto O Natimorto é a história De um agente musical Que descobre talentos Nem olhei para cá Desculpa Eu estava falando com ele Tinha que ficar olhando Eu trouxe na verdade Três livros para sortear depois Mas como eu não acredito na sorte Eu escolho as pessoas Porque a sorte Ela Agora a única coisa Quando der uma hora Eu tenho que sair correndo Que eu tenho que dar aula Duas horas Mas o Natimorto O Natimorto Eu parto sempre De ideias muito pequenas E aí eu vou Descobrindo essas ideias Enquanto eu escrevo Eu fumo Eu sou um fumante Eu sou um tabagista Eu adoro fumar Eu sei que é errado Crime, não sei o que lá Mas eu adoro E quando começaram A botar essas imagens De advertência no maço Eu me senti muito agredido com isso Me incomodava muito Porque eu gosto de fumar E isso me agredia E eu tinha feito um estudo Muito grande sobre o tarot Sobre a iconografia do tarot E a primeira coleção De imagens do maço Se você forçasse um pouco Elas tinham um paralelo Com alguns arcanos superiores Do tarot Então a ideia que eu tive Era escrever um livro De um cara que fuma um maço por dia Então de manhã ele compra o cigarro E ele interpreta aquilo Como a sorte do dia Ele lê cada uma daquelas imagens E nesse tempo ele descobre Uma cantora Que ela tem uma voz muito pura É tão pura Que só ele ouve aquela voz Todo mundo ridiculariza Não percebe Então ele está meio cansado Da vida do mundo Ele propõe para ela Eles irem Ele tem um dinheiro guardado Que ele ia comprar Uma casa Um apartamento Alguma coisa para ele se separar Da mulher Que ele não aguenta mais E ele propõe Em vez disso De eles irem viver Num quarto de hotel Que o que ele tem Daria para eles viverem No mínimo Cinco anos nesse quarto Sem precisar sair E a ideia é meio essa Mas ela é uma jovem Que tem um talento E ela aceita ficar no quarto Mas não ficar presa Ela sai e volta E ele vai ficando Cada vez mais Mais solitário Mais envenenado Pelo ciúme Pelo rancor Que ele guarda Então a história É mais ou menos isso Foi fascinante Trabalhar Uma vez o Paulinho O diretor É um cara Que eu tenho muito carinho Já era um amigo Antes de eu trabalhar com ele E teve uma cena Que eu falei Paulinho Eu acho que a gente Está dando um salto Muito grande Da última cena para essa E ele ficou chateado Achando que eu estava Falando como autor Mas eu não estava Falando como autor Eu estava falando como O não ator Ou como personagem ali Então durante o filme Eu me entreguei totalmente O filme tem problemas O começo do filme É bem problemático A gente tinha problema De engrenar a equipe Ele foi filmado Em 16 milímetros Numa câmera Que comia um pouco Do filme Então a gente tinha que refazer E tinha pouca película Então o filme tem problema Mas eu gostei muito De ter participado O que eu não gostei Foi de alguma De crítica De algumas pessoas Muito próximas Que não gostaram Do meu trabalho E eu fiquei muito abalado Não com a crítica Crítica Mas a crítica De algumas pessoas próximas Isso me Me deixou Sei lá Desconfortável Com a brincadeira Porque até então Para mim Era uma coisa muito prazerosa Era quase Uma brincadeira E aí Naquele momento Deixou de ser uma brincadeira Agora está voltando A ser de novo Perfeito Bom Se vocês tiverem perguntas Por favor É só levantar a mão A gente tem Acho que um microfone Para quem quiser Você quer fazer uma pergunta Tem um E tem um outro Não tem dois microfones aqui Você também Tem duas perguntas aqui Alguém mais Não Então só para Também Então Ele Ela e você Pode ser Tudo bem Oba Um monte de perguntas Isso é bom Olá Eu gostaria de perguntar Falando no Arte Morto Aquela cena Que você está no quarto Você está deitado E tem um monte de inseto Em cima Eu queria que você comentasse Um pouco Se foi realmente Tão Desgastante Ou Você tem medo Alguma coisa Como é que foi Essa cena Estava no roteiro Ela não existe no livro Mas ela estava no roteiro É uma cena Que eu Estou no chão E o pessoal Joga em mim 600 baratas 600 grilos E 600 larvinhas De besouro Para fazer volume E eu li essa cena E eu falava Poxa Para que isso Não é tão desnecessário E aí Essas cenas foram deixando Para o fim Então Fomos filmando E chegou num ponto Eles falaram Vamos fazer em realidade virtual A gente faz as baratas Os insetos Tudo em realidade virtual A realidade virtual Quando surgiu Ela era muito fascinante Eu lembro quando eu vi Jurassic Park Era incrível Hoje em dia A gente já percebe É falso aquilo O nosso olhar Já desmascara Eu falei Não Ou a gente tira a cena Ou então vamos fazer Para valer A única coisa É que teriam ratos Também na cena E eu falei Rato não Porque os ratos mordem Aí Rato não E aí beleza Fui fazer a cena Eu tenho muita aflição De baratas Sempre tive Elas são baratas Criadas em laboratório Elas são Elas são tão Limpas Que depois da cena Elas têm que ser sacrificadas Elas não podem voltar Para o laboratório Porque elas se contaminaram De mim Do ambiente E eu sou Contagioso Para elas Só que aquilo Elas são muito limpas Mas elas fedem Elas produzem feromônio Elas são oleosas Então antes da cena Eles falaram Põe a mão um pouquinho Para sentir É horrível Temos o baratão De Madagascar Sei lá de onde Que é desse tamanho Mas na hora da cena O que eu adoro Na atuação E também no meu trabalho Quando eu escrevo Principalmente quando eu escrevo Ou quando eu estou pintando O quadrinho é um pouco Mais cerebral Mas também dá É um ponto de concentração Muito forte E eu me concentrei Para a cena E aí eu falei o seguinte Então O pior era assim Eles iam jogar em mim E eu não podia reagir Porque eu estava meio Como se eu estivesse meio dormindo Tinha que ser uma coisa neutra Eu não podia ter nenhuma reação Tem que botar Algodão No ouvido No nariz E aí eu falei Para eles me darem Um OB Mas eles me deram uma sunga Porque fala que entra Em qualquer lugar Eles me deram uma sunga justa Eu deitei E falei o seguinte Só me avisa Quando vai jogar No ação Beleza Joga Joga mesmo E o que eu não gosto Da cena É que jogaram Na minha roupa Eu tenho uma regata E uma bermuda Eu queria que eu jogasse Na cara mesmo E foi incrível A cena Eu me envolvi Tanto com aquilo Naquele momento Me fez Eu estava Extremamente concentrado Mesmo E a gente rodava de novo E jogava Elas correm Então eu mesmo Ajudava a recolher Elas Para a gente dar Outro take E num momento E eu não podia falar nada Eu consegui Ter a reação Que eu precisava ter Só que num dos momentos Enquanto eu puxava Aquele Naco De barata Ali Bicho Eu falei Vem com o papai Igual eu faço Com meus gatos Foi uma harmonia Eu ainda tenho Aflição de barata Não gosto Mas aquele momento Foi incrível Tanto é que eu entendi Eu até aquele momento Eu queria ser cremado E agora eu não quero Eu quero ser enterrado Eu queria ser enterrado Sem caixão mesmo Porque tem uma beleza Naquilo Na forma como Aquilo vai dissipar A minha matéria E transformar Em outra coisa E foi incrível Foi legal a cena Não foi ruim Mas eu tomei os gorazinhos Também Para elas não entrarem na boca Por favor O microfone Na hora que você falou assim Eu me entendi Eu falei assim Eu acho que você ia falar Eu entendi a metamorfose do Kafka Assim Aquela coisa E eu dei uma palestra Essa semana Eu falando do Kafka Falando do Soievski E eu nem dei um errato Falava do Soievski Porque o livro E eu estava falando do Kafka E eu esqueci da errato Lourenço Os teus personagens Você observa as pessoas Ou lê alguma coisa Que te chama a atenção E te dá a ideia De um personagem Ou ele vem dentro de você Como é o processo? É uma mistura Geralmente eu gosto De criar personagens Que não Embora tenham a minha idade Às vezes fisicamente Eu descrevo eles Com a minha aparência Eu gosto de pegar Personagens que tenham Diferenças de mim Para que eu possa entender Um pouco Quando eu escrevo Eu percebi isso Escrever para mim Principalmente a literatura É a forma que eu tenho Mais profunda De pensar sobre qualquer coisa Então alguma coisa Que eu quero pensar Eu coloco esse personagem Vou encontrando Esse personagem ali Mas vem elementos Que eu observo De outras pessoas Eu tenho um amigo Que ele contava Muita piada Meu pai também Muitas piadas do meu pai Entraram no Diomedes Mas esse amigo Ele era um cara Engraçado Não de piadas Mas de observações Que ele fazia E isso eu uso Em alguns personagens Às vezes Os personagens Têm às vezes Alguma característica Que eu observei E uma que eu tento Encontrar deles Enquanto eu vou escrevendo Mesmo E eu tento sempre O Cheiro do Ralo O personagem do Cheiro do Ralo Eu quis fazer Uma antítese minha O personagem É contrário a mim Só que no decorrer Eu vou me misturando Com ele Não tem como Eu não me misturar Minimamente com ele Mandaram um sapo Esqueci de tirar o volume Mas é isso Eu adoro Eu adoro Eu nunca começo Do personagem Eu começo Dessas situações pequenas Esse cenário Esse ambiente Meio Entendo aquilo E jogo o personagem lá E vou entendendo ele Vou encontrando ele ali Ele vai se revelando Para mim também Posso fazer mais uma pergunta? Claro A questão da crítica Da crítica É difícil lidar com a crítica Olha, tem uma coisa muito curiosa Porque eu sou um cara que vim dos quadrinhos Então ainda não me levam a sério como escritor Eu tenho uma crítica literária que eu recebi Que é destruindo o meu livro A Arte de Produzir Efeito Sem Causa Que é meu livro preferido E que é um livro que ganhou terceiro lugar No prêmio Portugal Telecom É um prêmio de língua portuguesa Essa é uma história que eu adoro A Ana vai estar filmando Eu não vou contar Porque ela é meio desagradável Ela envolve pessoas Expõe pessoas Um dia eu conto isso Mas a crítica Na hora que eu li Ela não me afetou Porque eu gosto muito do livro Mas coincidiu que um pouco depois disso Eu tive um bloqueio criativo E aí Eu nunca tinha lido a crítica impressa Quando ela saiu eu estava viajando Me mandaram por e-mail Eu li e tal No celular Me mandaram como mensagem Eu li e falei bobagem Porque eu gosto do livro Mas quando eu voltei dessa viagem Tive um bloqueio criativo Eu achei o jornal com a crítica impressa Com a minha foto E a crítica era muito venenosa Ela dizia que o meu livro era um quadrinho Era um gibi ruim Tipo não era nem Tipo o que você está fazendo aqui Na verdade é uma crítica De um crítico De um professor da Unicamp Que se resume a contar a trama E no fim ele faz um comentário assim E com isso ele quer desqualificar o livro Dizendo que o livro é simplesmente Uma sucessão de cenas De como se fosse de um quadrinho Na verdade não é muito uma crítica É uma anticrítica É mais uma expressão de uma antipatia Em relação a um autor A uma obra Ou até uma característica Uma atmosfera Talvez Há referências por exemplo ao underground Que tem um traço underground No seu trabalho No seu traço No seu traço Traço mesmo Talvez a única tese Que eu li sobre o meu trabalho É muito bizarro Porque você começa a ler E aí o autor ali da tese escreve Nesse momento o Mutarelli quis dizer Nem eu sei o que eu quis dizer ali Mas não era uma crítica Era da coluna Mas é uma coisa que eu achei muito bonito O olhar dele E preciso ler isso Porque eu nunca li uma crítica Tá bom Tá vendo Tinha uma outra pergunta Aqui por favor Depois ali ao fundo Muta Bom dia Primeiramente gostaria de agradecer Só falar Ele já é um dos ganhadores Porque é o seguinte André O André me descobriu na biblioteca Exatamente Do Carandirou E agora ele me segue Ele vai em todas as palestras Ele sempre faz perguntas Ele é meu amigo do Facebook E aí Eu trouxe um para você Ganhador Primeiro ganhador O outro é ali Porque é uma outra seguidora minha Que é minha amiga também E o outro eu vou escolher por uma pergunta Eu agradeço Muito obrigado Valeu Mas eu vou querer um autógrafo E uma foto também Então O autógrafo na próxima palestra Que eu vou voar daqui Tranquilo Mas Ainda é cedo Ainda dá tempo Eu agradeço a atenção De coração mesmo Então O fato de Eu gostei realmente A arte de produzir efeito sem causa Uma leitura que me pegou mesmo Foi o começo É um livro maravilhoso A minha pergunta é A gente sabe que você tem um certo medo Assim Com relação a voltar A morar Na casa dos pais Se você estivesse na pele do Júnior Qual seria o primeiro lugar que você iria Se não fosse A casa dos seus pais O que você faria? Eu tenho esse medo na verdade Porque eu vivi Na casa dos meus pais Até eu casar Eu não tinha como sair de lá Eu fazia quadrinhos Eu não tinha dinheiro Não tinha como bancar um outro lugar O que eu fazia era Morar às vezes com a minha avó Que era um lugar Onde eu tinha mais espaço Mais silêncio E Era um ambiente melhor Mas Eu Hoje, por exemplo Hoje se eu tivesse que morar com a minha mãe Não seria um problema Porque também É o que eu falo Eu saio Cada livro Eu saio melhor Não fisicamente Mas Mentalmente Espiritualmente Então hoje eu poderia Eu não vou Minha mulher nunca Se eu for morar Minha mulher vai junto As pessoas que moram comigo Não conseguem ficar sem mim Eu sou muito importante no meu ambiente Eu sou um cara muito divertido Não, mas eu não Não corre esse risco Mas hoje Se eu tivesse que morar com a minha mãe Acho que a gente viveria muito bem Porque eu tratei essa questão Nos meus livros Nos meus personagens Mas naquele momento No ponto Se eu fosse o Júnior E não tivesse saída Eu acho que eu ia Imitar a arte mesmo Eu ia acabar entrando No parafuso que ele entrou ali Porque uma das questões Que eu também tive Aquele meu Sei lá Que é a minha pane Foi essa coisa de viver Numa casa onde você Não tem um espaço Sei lá Então Eu acho que eu Ia fazer um caminho parecido Com o dele Bom dia Antes de mais nada Eu gostaria de dizer Que sou seu fã Eu tenho a maioria das obras Obrigado A gente tem uma fanpage de literatura Já indicou o seu livro E o filme Cheira do Ralo Obrigado E eu gostaria de saber A minha pergunta Você falou sobre a sua rotina De desenho Que era muito exaustiva De 12, 14, 16 horas por dia Eu gostaria de saber Qual a sua rotina De escritor Com que frequência você escreve Se você escreve todo dia Se você escreve Só quando vem inspiração A gente também é escritor Gostaria de saber De outro escritor Como que é a sua rotina Eu fiquei Mais de 3 anos Sem escrever Por opção Eu não estava Eu quis fazer um silêncio A primeira pessoa Que me indicou isso Foi o Luiz Schwarz Indiret Ele falou para o meu editor Ele falou Eu produzia muito Estava produzindo muito Ele falou Eu acho que seria legal Um tempo Um silêncio E eu ouvi aquilo Não gostei quando eu ouvi Mas pensei Falei Pode ser interessante Foi muito interessante Parar Quando eu escrevo Eu tenho uma rotina Eu levantava muito cedo Porque eu aproveitava A hora que eu chamava Meu filho para ir para a escola Então eu levantava 6 horas Porque eu fazia o café E começava a trabalhar cedo E trabalhava até a hora do almoço Almoçava E trabalho Mais um pouquinho Depois disso Aí eu paro Agora Meu filho não levanta tão cedo Então eu também não levanto tão cedo Levanto umas 8 Por aí Mas trabalho até Geralmente Quando eu estou escrevendo Essa parte da manhã É quando mais rende Até a hora do almoço É quando eu mais produzo Eu almoço E volto depois Às vezes Porque É o que eu faço Eu trago Isso é uma coisa legal Para o escritor Pelo menos para mim É muito importante Quando eu escrevo Eu não penso em ninguém De verdade Eu entro ali Eu me envolvo Eu vivencio aquilo Mas depois que eu almoço Ou no dia seguinte Eu vou reler O que eu escrevi E aí eu penso como um leitor Aí eu penso no meu leitor Aí eu vejo Porque eu escrevia muito rápido Agora eu fico um ano em um livro Eu adoro escrever devagar E ficar trabalhando E voltando E às vezes parar o livro Um mês Dois meses e voltar Eu tenho gostado de trabalhar Dessa maneira Tem sido mais Cada livro meu É uma experimentação Narrativa também Embora o universo seja o mesmo Narrativamente eu exploro muito isso Mas é isso Eu nunca trabalho A não ser que esteja muito envolvido Eu não consigo ouvir música Quando eu trabalho Eu sempre desenho ouvindo música Música é a minha religião Mas antes de começar a trabalhar Eu ouço alguma coisa Para eu entrar mais ou menos Naquela frequência E aí começo a trabalhar É mais ou menos assim Perfeito Mais alguma pergunta? Você está com dois projetos Dois livros para saírem Um neste ano E um no ano que vem Quer dizer Um é um romance novo E o outro é um livro Que você escreveu Após uma experiência Em Nova York Para onde você foi Dentro de um projeto Chamado Amores Expressos Que é uma coleção de livros Que enviou vários escritores Para as diferentes cidades E daí eles ambientaram Nessas cidades Alguns livros Que depois foram publicados Nessa coleção Publicado pela Companhia das Letras Chamados Amores Expressos Chamada Amores Expressos A coleção Você é um dos últimos Eu acho que Não, mas tem gente pior que eu Porque saíram vários já Dos Amores Expressos Mas gente que desistiu Não quis fazer Não conseguiu O meu eu fiz Embora foi esse o meu bloqueio Eu entendi depois O porquê do meu bloqueio O bloqueio ao qual você se referiu Antes Quando você falou Exatamente Eu estava Quando essa crítica da arte De produtor de efeito sem causa Saiu Eu estava justamente em Nova York Nessa experiência Da escrita Não me afetou em nada Quando eu voltei Eu não conseguia escrever Porque foi o seguinte Eu digo Sempre cito o Marçal Porque eu ouvi o Marçal falando isso E eu penso da mesma forma O livro para mim Eu tenho que ir descobrindo o livro Enquanto eu escrevo Cada escritor tem uma forma de escrever O Marçal também escreve assim Eu vou descobrindo o livro A história vai sendo contada Enquanto eu estou escrevendo O Amores Expressos Quando eu voltei Eu tinha que enviar um Quase que um relatório De cinco páginas Com começo, meio e fim da história Descrição de personagem E um monte de outras questões ali E eu Era parte do contrato Foi fácil O primeiro capítulo Fluiu igual manteiga Foi até publicado na Na Granta Quando saiu aqui A primeira edição Que era sobre viagens E o livro Estava fluindo Porque eu comecei a escrever lá Um pouco Só que quando eu fiz Essa Esse pequeno Essa sinopse do livro Eu escrevi o livro Em cinco páginas Porque eu já sabia tudo E eu nunca sei Onde vai chegar Eu nunca sei o fim Da minha história Às vezes você está escrevendo E você vê um caminho Que está indo Mas eu não quero determinar Eu quero na última hora Encontrar E aquilo me travou Eu não consegui escrever Porque virou um trabalho burocrático Era encher uma linguiça Daqui até aqui Era muito frustrante E aí eu não consegui Eu travei por um ano Eu Ficou abandonado o livro Eu tentando Não ia Mas aí eu Peguei num truque Fiz um livro muito ruim Muito ruim Que chama E ninguém gritava na ponte Que minha mulher gosta desse livro E tem um outro amigo Que gosta desse livro Ele vai ser publicado Postumamente Para ajudar no funeral Eu sempre conto essa história É que eu quero uma estátua agora Eu quero uma estátua De bronze Num túmulo Então tem um monte de coisa Que eu quero Vai vender Claro Eu quero que a viúva Também aproveite para caramba O filho Não vai dar dinheiro Mas se der Pode ser uma estátua pequena Eu também não sou um cara grande Não precisa ser tamanho natural Pode ser tipo um pigmeu Mas eu assim Numa pose séria Eu queria talvez Com uma espada Fumando Ou vazio Para botar cigarro Igual o Gardel Linda ideia Assim E uma espada Talvez Uma coisa Para me mostrar Que eu fui um guerreiro Sei lá Então é um livro ruim Mas eu não me importo Que seja um Se o Pécora pegasse esse livro Nossa Ele ia se divertir Ele ia destruir É o crítico O crítico Mas me fala uma coisa Esse livro você escreveu E não é o que vai sair Pelo amor expresso Não é Porque aí Os meus editores Não gostaram do livro Eles falaram Calma Eu entendo que você passou um bloqueio Eles sugeriram algumas mudanças E aí eu falei Legal Dá um tempo Vamos pensar para o ano que vem Porque já fazem oito anos Essa história Fui em 2007 para lá Oito É Aí dei um tempo Voltei Peguei todas as observações Que meu editor fez E comecei a trabalhar ali Eu detesto retrabalhar um texto Um texto Eu gosto de ser editado Mas não de reescrever Nunca eu tenho que reescrever São sugestões mais de edição Do que Tipo Corta aqui Muda Tira isso aqui Aqui está um pouco confuso Coisa assim Tudo bem Aí eu comecei a mexer E entreguei um livro Pior ainda Pior E aí Antes deles lerem Eu falei Esquece Não é isso Eu vou Me dar um tempo E aí tinha muita coisa Para ir saindo pela companhia A gente foi deixando E aí Por contrato Eu teria que fazer Aquela história Que eu mandei para eles E eu vi que eu não vou conseguir Fazer aquela história Então Eu quero entregar Mas Mesmo que eu rompa o contrato Eu comecei uma outra história Que não tem nada a ver Com o que eu entreguei para eles E eu estou adorando É um dos meus livros Que eu mais Acho Para mim Eu nunca ri tanto Escrevendo um livro É uma vingança Que é esse Para os amores expressos É um que vai chamar Livro 4 4 em romano Eu O filho mais velho de Deus Eu nunca ri tanto Escrevendo É uma vingança também E é um livro Numa estrutura Toda truncada As páginas são Acinzentadas É uma Uma narrativa Toda truncada Mas Para mim É um dos meus Melhores Não um dos meus melhores livros Mas é a experiência literária Mais profunda Que eu já tive Onde eu estou experimentando Coisas muito difíceis Assim Experimentando em que sentido? Na narrativa É um livro feito de pesquisa Ele é dedicado ao Google Google Tradutor Google Maps Google Porque eu nunca uso Pesquisa em internet Eu estou usando muita pesquisa Nesse livro De internet E E a narrativa mesmo A narrativa Meu texto é fluido Eu escrevo para quem não gosta de ler Você pega o Natimorto Você lê em algumas horas Ele flui muito Esse é um livro Que eu estou Prendendo o leitor Assim Ele não flui E uma coisa A partir da arte De produzir Efeito Sem Causa O meu livro sempre teve Uma questão meio poética O Natimorto Você vê isso no cheiro do ralo O Natimorto E Jesus Kid O que eu fiz em seguida Embora não tenha saído antes Foi a arte E eu optei Em suprimir Experimentar Usar menos A poesia Esse tom poético No livro que eu lanço agora Eu retomei essa poesia E em Abdera Embora seja um livro Muito irônico Muito fantasioso E muito truncado Ele tem uma poesia Eu também retomo Essa poesia De uma delicadeza Você poderia falar um pouquinho Desse livro que vai ser lançado agora? Poderia Qual é o título então? Qual é o título? O título é O Grifo de Abdera O Grifo de Abdera É essa moeda Que é uma moeda grega De 411 a.C. E Mais uma vez Eu parti de uma ideia Muito pequena Ele vai ser filmado também Então É um livro que tem Ele é meio Eu tenho total liberdade ali Mas eu escrevi um livro Que Ele investiga O Mutarelli Para os meus leitores Ele é um livro Que vai ser muito divertido Para os meus leitores Porque ele revisita Vários trabalhos meus Como sendo O verdadeiro Mutarelli Eu sou uma fraude E aí tem uma história Que é uma história Um romance Que isso vai ser filmado E tem uma história Em quadrinhos Totalmente experimental E semi-alucinógena Se você ler aquele quadrinho Ele foi feito todo em transe Ela é extremamente desconcertante Porque ela é Ela não tem lógica Ela tem repetição E Só repetição Então É isso O Grifo de Abdera É uma história em três ali Deve sair em junho Maio ou junho E o livro quatro Que o André Só uma pergunta Só para encerrar Este assunto aqui Dessa conversa Ele faz parte Vai fazer parte Afinal da coleção Dos Amores E ele tem uma história de amor Tem uma história de amor Tem uma história de amor Todos os meus livros Têm uma história de amor Ou de desamor O cheiro do ralo O cheiro do ralo não É uma obsessão Amor Tudo bem Certo O amor É um amor É um amor É Bom, tudo bem Mas assim É uma história Isso é uma história Você tem uma coisa Muito curiosa Muito curiosa As minhas personagens Femininas São muito cruéis São sempre muito Cruéis Indiferentes Ou cruéis Com os homens E nesse livro Porque acho que era muito Uma figura Materna Arquetípica Materna Para mim Nesse livro quatro Que é uma história de amor De verdade Entre um Um homem E um reptiliano Um ser do espacial Eu falei que é uma vingança Ele é um ser o que? Você pode dizer Reptiliano É, eles vêm do espaço Tomam forma uma Essa palavra O que quer dizer? Reptiliano É que tem a ver Eles têm a aparência de répteis Ah, reptiliano A gente não vê Mas se você O teu olho Se eu vejo que você pisca De baixo para cima No seu olho Eu percebo Ah, o Manuel da Costa Pinto É um reptiliano É um dos nossos Mas sabe o que é engraçado? Porque tinha uma coisa Nessa história Que quando eu estava escrevendo Essa mulher Ela era mais uma Das minhas mulheres Estereotipadas Ela deu uma resposta Logo que ela aparece Que ela demora Para aparecer no livro O livro é dividido Em duas partes Manhattan e Red Hook No Brooklyn Que é o lugar que eu fiquei Depois eu voltei Por causa da crise Para Nova York Tem mais uma coisa Depois a gente fala sobre isso Mas quando ela deu A primeira frase dela Enquanto eu estava escrevendo Eu falei Não, ela não E eu comecei a ver Nessa personagem A minha mulher Que é uma pessoa Por quem a gente está junto Há 24 anos E que eu tenho Uma relação muito profunda E um amor E mais do que isso Uma outra coisa E é a minha primeira personagem Que eu quebrei Esse estereótipo Da mulher cruel Então ela Antes de escrever Porque claro Quando eu estou escrevendo Você escreve o tempo todo Eu vou tomar um café E o livro está se processando E você vai pensando Então na hora que eu fui escrever E ela deu uma resposta Eu falei Não, então vai ser um livro Que realmente é uma história de amor E eu estou muito apaixonado Por essa personagem Você ia falar de alguma outra história Na mudança De uma rada No meu bloqueio criativo Também Eu tinha antes Parado de desenhar Eu experimentei Parar de desenhar Para ver o que mudava Como experimentação E no meu bloqueio E parando de desenhar O que mudou É que eu voltei a beber Depois de 15 anos Sem beber Então quando eu fui para Nova York A primeira vez Eu não bebia E eu acho uma cidade Muito sem graça Eu não queria ir para lá Eu queria ir para Beja No Alentejo ali Que eu amo Portugal Quando eles me convidaram Eu falei Me manda para Beja É uma cidadezinha Que você anda ela a pé Assim Eu sempre falo isso Mas como eu queria voltar para Beja Você anda ela assim Aí eu subia na torre Era uma das torres mais altas De um castelo ali E fumava um cigarrinho É feio o que eu vou falar Ainda mais que está filmando E eu jogava a bituca Para depois encontrar lá embaixo Sabe Ver ela caindo Quase sempre eu encontrava Aí punha no lixo Às vezes não achava Leva muitos anos 40 anos para ela sumir Desculpa Me mandaram para Nova York Que eu acho uma cidade Extremamente sem graça Mas quando eu voltei 2007 2008 quando eu voltei Eu já bebia E eu bebo profissionalmente Assim Whisky E era legal Andar com aquelas garrafinhas Sabe papel pardo Você não pode Era É uma cidade melhor Bêbada Fica melhor Mas não é muito melhor Qualquer uma É Mas mesmo assim Não melhora tanto Que é aquela coisa ridícula Do E São Paulo se pauta em Nova York Então é a mesma coisa ridícula Você quer comprar whisky Depois da meia noite Você não compra Vinho você compra É 24 horas Porque vinho é chique Fumar Você não fuma em lugar nenhum Também Porque fumar É uma coisa Então é um lugar muito Sem graça Não tem nada a ver com o livro Mas é engraçado Porque a sua literatura Me parece Tem muito mais afinidade Tem muito mais afinidade com Nova York E São Paulo Do que com Beja Todo mundo Todo mundo fala isso Mas Da onde vem essa sua nostalgia Assim de um mundo Idílico Por eu ser daqui Eu tenho essa coisa Com o interior também Eu A gente viaja muito Né Palestra Tem uma coisa incrível Que eu sou Desde os meus ancestrais Que chegaram aqui É todo mundo aqui De São Paulo Toda vez que eu chego No interior Qualquer cidadezinha Que eu vejo aquela plaquinha O nome da cidade O símbolo do Rotary Às vezes da maçonaria É Eu não tenho essa raiz Eu adoro a coisa de raiz Eu adoro Essa coisa Esse pequeno mundo Independente dessa loucura Eu tenho uma Uma atração Por lugares assim Eu adoro o interior Assim Eu fico muito fascinado Com E talvez eu não conseguisse viver ali Porque eu preciso viver No meu cimento Sei lá Mas Eu adoro ver Eu adoro as tradições Nossa Isso aqui é o Vocês estão ouvindo isso também Isso é que tipo de animal Eu não sei o nome de um pássaro Eu falo isso No verdadeiro Mutarelli Fala isso Quero, quero Quero, quero Eu não sei o nome de uma planta Eu não sei diferenciar um tucano De um Não entendo de animal Mas então é isso O interior E aí o interior Alentejano também Que aí é uma outra luz Fascinante Para quem desenha Eu achei que eu nunca ia viajar A primeira vez que eu cruzei A primeira vez que eu cruzei Foi em 2000 Eu fiquei Peguei um outono Em Lisboa Para quem trabalha com pintura A luz em si De uma forma totalmente diferente Então aquele ambiente É muito mágico É muito diferente Você vê É muito fascinante E o povo O meu inglês Só eu entendo Então Nova York Eu falava Ninguém me entendia Portugal não É a minha língua É a minha língua Tudo Me viram Metrô Qualquer coisa A gente sempre se vira Mas Berlim Agora tive uma experiência Em Berlim E aí tem os bares Escrito assim Proibida a entrada de crianças Porque você fuma lá Todo mundo fuma Aqueles velhinhos com andador E o cigarrinho aqui Eu gosto disso De coisa de verdade Não de Alguma pergunta? Deixa eu perguntar Uma coisa A gente falou um pouquinho De cinema Adaptações Que eu me lembro Que eu saiba Pelo menos Não houve adaptações Dos seus quadrinhos Para cinema O que é estranho Porque o quadrinho Tem uma coisa cinética Que convida um pouco A essa transposição De linguagem O Diomedes Teve uma tentativa Que era uma série Para a TV a cabo Fizeram um teaser Que é lindo Belíssimo Um trabalho do Grampard O Denison Ramalho O De La Rosa Lá fotografou Um trabalho incrível Mas não foi aprovado Então morreu ali Não tem nenhum outro projeto De quadrinho E você continua desenhando Quadrinho? Ou você trocou? Eu peguei ódio De quadrinho Eu faço um quadrinho Experimental Para mim Nesse novo livro Por exemplo Do Grifo É uma experimentação Eu fiz um quadrinho Que era para extrair Só texto dali Eu ia descartar Esse quadrinho Eu ia guardar Não ia publicar Mas eu gosto tanto Do resultado Que eu resolvi encartar Como sendo de um personagem Do livro Então ele faz parte Do livro Em algum outro livro Você já usou Esse recurso? Não De que é o quadrinho Eu também nunca Tinha experimentado isso Porque eu comecei A fazer um quadrinho Onde eu Congelava um fotograma E desenhava rapidamente Aquilo E esperava vir um texto E desenhando outras coisas Então eu ia me apropriando Muito inspirado No Valencio Xavier Também Que eu amo Essa coisa De se apropriar Da imagem Só que como eu tenho Valencio também desenhava Um pouquinho Mas como eu tenho Essa facilidade no desenho Como experimentação Eu desenhava muito rápido Para descartar aquilo Porque o Valencio Não pode ser reeditado Muitas vezes Porque ele tem que pagar Direito autoral Para todas as imagens Que ele se apropriou Porque ele usava Muita fotografia Muita fotografia Muita coisa de anúncio Filmes antigos E isso dificulta muito A reedição dele Então como eu posso Me apropriar mesmo Mas era só um processo E faço o quadrinho Mas assim Quadrinhos Enquanto eu tenho prazer Eu não faço projetos longos Eu tenho uma ideia O meu quadrinho preferido É a Caixa de Areia Que a gente vai reeditar Pela companhia Esse ano Ou o ano que vem E eu gosto muito Desse quadrinho É um quadrinho Muito elaborado Eu não sei se tem aqui Tem Eu tenho Muito É o da frente Ah Esse não Esse aqui É Achei que era um dos romances Eu tenho muito carinho Por esse É uma falsa autobiografia E nesse livro de agora O Grifo de Abdera Eu remontei Eu retomei Um ponto da minha vida Quando eu morava na minha avó Era sempre muito bom E lá tem uma caixa d'água Que é muito importante Para a minha infância Minha infância E tal E eu fiquei pensando Me deu muita vontade De fazer um outro giro Da caixa de areia Que seria a caixa d'água Mas eu não tenho fôlego Para isso Eu não consigo mais ficar Dez horas desenhando E você não faz quadrinho Se você desenhar menos Do que isso Por dia E eu tenho muito amigo Também Os meus amigos vão em casa E Atrapalha Não A gente se diverte Eu tenho que viver Não tenho muito tempo ainda Para ficar fazendo quadrinho Então eu acho difícil Que eu me dê um fôlego Para fazer isso Mas é a única coisa Que eu teria vontade De fazer Perfeito E esse livro Que você Deu de presente Aqui para alguns Alguns Dos nossos Alguns Pessoas do nosso público O que é exatamente? São sketchbooks São livros São facsímiles De desenhos Que você faz São facsímiles Na verdade Eu nunca tive o hábito De sketchbook Eu chamo de caderno Mas quando eu fui para Nova York Que eu tinha que entender A cidade e andar Porque uma vez Eu ganhei um moleskine Capadura Mas era tão bonito Aquele caderno Que quando eu ia desenhar Não saía bom o desenho Porque eu ficava intimidado Por ele Quando eu estava No Amores Expressos Que eu tinha que andar A cidade Eu andava o dia inteiro A cidade Para explorar Entender a cidade Eu ficava levando O computador na mochila E com o tempo Ia ficando muito pesado Então eu comprei Esses moleskine baratinhos De capa mole Para anotar Não era a ideia De escrever O primeiro volume Era só a anotação Da cidade Mas aí eu fui voltando A desenhar Eu estava sem desenhar Tinha parado de desenhar E aí é um processo É um lugar Onde eu me divirto É um laboratório mental E as pessoas Que usam sketchbook hoje Elas usam muito Para impressionar o outro Fazer tudo bonitinho Para conseguir namorada Coisa do tipo Aí não é um lugar Para você errar Então o que eu gostei Deles publicarem facsímil É que tem muito erro É um lugar Para você experimentar Um lugar E é um laboratório Onde eu bebo muito Para as minhas ideias Eu extraio muita coisa Daí para os meus livros E principalmente Para a encomenda Quando eu não tenho Alguma ideia Aí me dá muitas ideias Lourenço Você falou do Valencio Xavier Que é um escritor Que fez uma coisa Muito singular Na literatura brasileira Muito única Aquela fusão Entre a linguagem visual A linguagem da publicidade antiga Com uma linguagem narrativa Com texto mesmo Que tem uma coisa Extremamente moderna Mas ao mesmo tempo Meio arcaica Ele faz uma coisa Que tem um sabor de revista Dos anos 1890 1910 Uma coisa assim Uma coisa que é Oscila entre dois polos opostos De uma maneira muito particular Que é muito da linguagem dele E isso é uma coisa rara No Brasil A gente pode citar Dentro dessa linguagem Da visualidade Interagindo com o texto O Pate Baby Do Antônio de Alcântara Machado Que é uma narrativa Também visual Mas são casos Meio Singulares Para você Esse tipo De livro Essas Criações Desses autores Como eu falei Antônio de Alcântara Machado Valencio Xavier Foram importantes Você tem outras referências Na literatura Não apenas brasileira De alguém que tenha Trabalhado assim Esses procedimentos Você foi criando Você foi atentando Para eles Até chegar no grifo de Abdera Agora com essa Com essa linguagem O William Burroughs Tinha os scrapbooks Dele que são fascinantes E que ele usava E ele tinha uma coisa Gráfica Bonita Uma noção de composição Nas colagens Que ele fazia Que são incríveis Mas o Valencio Foi o maior Tapa na cara Que eu levei O Valencio tem Uma coisa linda Porque o Valencio Era apaixonado Por quadrinhos E sempre que eu lançava Um álbum No dia seguinte Eu lançava em Curitiba Na Itbank É uma loja De uns amigos E o Valencio Escrevia para o jornal E fazia sempre Uma matéria Sobre o meu livro Então ele me entrevistou Várias vezes E eu separava O Valencio Que eu lia Assim como eu separo O Marcelino Meu amigo Do Marcelino Que eu leio Eu não consigo Eu tenho tanto respeito Pela literatura Dessas pessoas E tenho tanta intimidade Brinco tanto com elas Que para mim São outras pessoas E quando eu escrevi O Cheiro do Ralo Eu comentei E o Valencio falou Eu quero ler E ele fez o prefácio Para mim Sem que eu pedisse Então ele tem esse olhar Ele é um cara Que entende muito do quadrinho Ele tinha um livro Que ele não conseguia publicar Que eu tentei publicar Pela minha editora Pela editora que eu publicava E também não consegui Mas Valencio Eu acho que é a influência Mais arrebatadora Dessa mistura Eu tenho muita vontade Mas não só isso Uma coisa que sempre Me fascinou também Eram as bíblias E os livros antigos Essa coisa medieval Com miniatura E luminura Eu tenho muita vontade De fazer um livro manuscrito Com interferência de imagens Toda a mão mesmo Só que eu não tive nunca Nenhuma ideia Que coubesse isso Eu tenho outras ideias Mas eu tinha muita vontade De fazer uma coisa Toda manuscrita mesmo Então são essas influências A própria enciclopédia Tem um italiano ali Que tem um trabalho incrível A partir de enciclopédia Acho que é por aí Alguém pediu aqui O microfone Muta Para o próximo livro O Grifo de Abdera Nós, os leitores E fãs A gente pode esperar Uma capa sua Desenhada por você Pode Está feita já Já pus no Facebook A capa Você colocou lá Beleza Pode Não, eu faço minhas capas agora Eu não gosto das capas Que fazem Então eu vou fazer Todas as minhas capas agora É porque Que nem o livro Da sua esposa Bacana Que você desenhou Mas a gente não gosta daquilo Nem eu, nem ela A gente cansou daquela imagem Eu fiz num momento lá Mas a gente cansou daquela capa Precisaria mudar aquela capa O povo no metrô Ficou olhando assim Ficou olhando a capa Que livro que é? Entre o trem e a plataforma É que eu fiz um A editora queria que eu fizesse Um prefácio Meio apresentando O texto da minha mulher E eu acho ruim isso Eu falei que eu faria uma capa Não um prefácio E aí eu fiz uma capa Mas não é boa Não é bom Não é uma boa capa Perfeito Alguém mais tem perguntas? Sim, por favor Sempre os mesmos Estão fazendo a pergunta aqui Queria saber se outros Desenhistas e escritores Eles procuram você Para entregar material Pedindo que você dê opinião Essas coisas Isso virou um pesadelo Para a gente Um pesadelo mesmo Primeiro porque Eu não tenho tempo de ler Eu tenho tanta coisa para ler E aí Eu trabalho muito Então é difícil eu ter tempo para ler E aí o pior não é isso O pior é evento literário Porque as pessoas Conseguem É legal elas conseguirem se autoeditar Mas é horrível Você ganhar 25 livros E você tem que vir de avião Não dá Eu não aceito E as pessoas se ofendem Mas eu não tenho mais onde guardar A livro que eu ganho Eu não vou ler Vai ser dificílimo eu ler Fora o que me mandam por Facebook Para fazer capa de graça Prefácio Ou para dar uma opinião Eu não tenho tempo Eu dou aula Eu tenho que ter tempo para ler os meus alunos Eu leio os meus alunos Mas eu não tenho tempo para ler E tal do que? Eu dou uma oficina de quadrinhos No Sesc Pompeia E aí a gente trabalha muito texto também E muita gente Como eu não é só quadrinhos Eu mostro muito do meu processo criativo em vários Muito na literatura, no teatro também Tem pessoas que têm um fascínio Ou encontram o texto E eu estimulo isso E elas passam a desenvolver textos maiores E se dedicar mais a isso do que ao quadrinho E eu costumo dizer Quem foi meu aluno é meu aluno sempre Então eles sempre mandam material Para que eu possa trocar um pouco com eles Comentar Então é muito difícil É triste, eu sei Mas não dá Não dá para ler tudo isso Você estava falando das suas leituras Você estava reclamando Justamente que você recebe originais Ou, enfim, livros de pessoas Que te procuram nos eventos literários E você tem leituras para fazer O que você gosta de ler? De quem você gosta? Quais são os autores que são importantes para você? Tem fases assim Eu fiquei há uns três anos, mais ou menos O Antônio Prata me indicou O Vonegute Que eu nunca tinha lido E que tem tudo a ver com a minha literatura O Matador, o número cinco Café da Manhã dos Campeões Eu fiquei O Vonegute Ele é difícil, às vezes, o texto dele Mas o livro de Nova York Começa O avião se aproximando do Kennedy Para o personagem DC Que ele não é de Nova York Ele é de uma outra cidade americana E ele está lendo Vonegute E acontece com ele o que aconteceu comigo Vonegute, para mim, ele é um amigo Eu tenho Ele num porta-retrato Uma foto dele Ele e o Tony Ramos Da Free Boy Do lado, assim O Tony Ramos é só para Eu queria Eu falo isso Eu queria ter um mini Tony Ramos Assim, para chutar Igual Vai para lá E você chutar Fala Free Boy Free Boy Ah, Tony Ramos Queria mesmo Eu já falei isso Mas eu queria E o Vonegute Ele é um amigo Ele é um amigo Eu economizo o Vonegute Eu não li tudo que eu tenho dele Porque Porque eu quero ter Vonegute para ler E Vonegute, ele faz uma coisa comigo Que é rir em voz alta E ele faz uma coisa pior ainda Porque ele vai construindo aquele texto E na hora que ele vai te derrubar na emoção Ele manda uma piadinha tipo de salão Muito vagabunda Então ele me quebra E uma vez, num voo Porque eu boto fone de ouvido Eu leio com música tranquilamente Ele me pegou numa cena E eu comecei Eu tive um acesso de riso e choro alto E só o Vonegute faz isso comigo E faz fácil Várias vezes E aí você percebe Eu falo O Vonegute Ele faz o Taj Mahal Para botar um cinzeiro Ele constrói um livro gigantesco Às vezes chato Difícil Mas você não pode bobear em uma linha Porque em uma linha ali Vai ter uma coisa Então ele é um cara que eu amo Mas eu tenho Por exemplo Eu não li muitos dos clássicos Minha mulher leu todos os clássicos Assim, lê muitos clássicos Eu estou lá na minha cabeceira Vai fazer um ano Moby Dick É lindo Mas eu começo E eu perco Porque tem que ter uma disciplina Para ler um livro daqueles Eu quero voltar Por exemplo Eu comprei outro dia Os Demônios do Dostoiévski Porque eu só li Os Demônios Quando eu tinha vinte e poucos anos Da edição traduzida do francês Eu nunca li essa traduzida direto Eu reli O Crime e Castigo Traduzido direto E foi maravilhoso ler Você leu por causa do Nina? Não Na verdade eu li três vezes O Crime e Castigo Eu li quatro vezes Isso é uma coisa muito curiosa Porque uma vez Eu não sei por que Eu achei o Crime e Castigo Uma edição Se eu não me engano Era do Coni Era para estudante Para você ler Ele fazia muito essas versões Simplificadas Simplificadas E sempre falavam desse livro Mas era um tijolão Eu nunca Eu não gostava de ler na época Eu lia pouco Mas eu vi esse livrinho Crime e Castigo Pequenininho Eu falei Vou ler E eu fiquei fascinado E aí eu li de verdade Crime e Castigo Quando eu me casei Eu passei a dar aula E eu chego muito antes E tinha muita janela Então eu reli Crime e Castigo Eu tinha tempo para reler E aí na época do Nina Eu li novamente Eu comprei a edição O Nina, só para contar Para quem não sabe Porque também é um filme Que não teve muita repercussão O Nina Por coincidência No encontro anterior A gente trouxe o Marçal Aquino E ele negou Ele é roteirista Ele negou veementemente Que o Nina Seja uma adaptação Do Crime e Castigo É um filme do Heitor D'Alha É um filme do Heitor Do Heitor D'Alha Com a atriz Guta Stressor Guta Stressor Que é da Grande Família E ela faz uma personagem Que é claramente inspirada No Raskolnikov Do Crime e Castigo Que é um personagem Que está sendo explorado Por uma usurária Mas ele tem Enfim Não, é uma adaptação Ele fala que não Mas é tudo a ver É No caso do Raskolnikov É um estudante Que tem devaneios De cometer um crime Para provar Uma certa superioridade moral E ela está lá confinada A personagem da Nina Está confinada Em uma casa Em um apartamento Por uma senhoria Que explora ela Miriam Muniz Incrível Que é Miriam Muniz Foi um dos últimos filmes dela Foi o último filme dela É um filme lindo O filme é muito Plasticamente É muito bem resolvido Bom, e aí tem uma participação sua Porque o Marçal Aquino Fez o roteiro A partir do Crime e Castigo Do Dostoiévski Esse filme tem uma característica Que é assim A personagem Quer dizer O Raskolnikov feminino Que é a Nina Fica desenhando E os desenhos são seus São meus E ela tem um surto Dos episódios lá E aí eles queriam Que entrassem animações E essas animações São minhas também Que eu tinha Eu tenho muito problema Com o filme Que entra animação Eu acho que sempre É difícil o filme Que isso tenha Harmonia nisso Então a minha preocupação É que chegasse Em algo ali E eu me inspirei muito Na minha edição Que eu tinha Dos anos 50 Que tinham Umas xilogravuras Um clima preto e branco E tal Para fazer Essas animações Ali Era estilo gravura E ficou de pena Do Gild Eu não sei se essa Era do Gild Porque ele fazia Muito dessas edições Mas eu não tenho certeza Se essa era do Gild Eu acho que o Crime e Castigo É possível É do Gild Que era belíssimo Muitas edições Delas Era Gild Perfeito Você ia falando Do Dostoiévski Então Você falou Do Vonnegut Do Dostoiévski Eu gosto de descobrir Autores Eu recentemente Descobri On Jack Além de ser um doce De pessoa A gente se deu Muito bem Eu tenho uma Delicadeza com a infância Que eu não vivi isso Então é muito bonito Ler isso Eu gosto de ler Os livros da minha mulher Adoro ler Esse primeiro livro dela Eu gosto muito Mas tem muita coisa Que eu gosto O Marcelino Foi uma grande surpresa Ler O Nossos Ossos Porque eu tinha medo Porque eu adoro O texto dele Mas é curto Eu tinha medo Isso num romance E uma grande surpresa Eu tenho o Caronte O cara que conduz O corpo lá Se chama Lourenço É uma homenagem Do meu amigo Foi lindo ler Foi emocionante Eu gosto disso De encontrar algumas coisas E tenho lido muito pouco Muito pouco Porque quando eu estou escrevendo Agora com a coisa das oficinas Eu até leio Porque se eu Por exemplo Trabalhei até duas da tarde Depois parei um pouco Vou ler Eu leio como um escritor Eu não me envolvo Eu fico analisando Isso é muito chato Então quando eu vou Para as oficinas Que aí eu estou Num outro contexto Eu consigo ler Como um leitor Perfeito Bom A gente está mais ou menos Num horário Que havíamos previsto Para acabar Ele tem uma oficina Para dar Daqui a pouco Se vocês tiverem mais perguntas Fiquem à vontade A gente tem um pouquinho De tempo ainda Se vocês quiserem Mas se não A gente encerra aqui Esse encontro Com o Lourenço e o Lutarelli Tem mais alguma pergunta? Mais uma então Mais alguma? Só para controlar o tempo Aqui? Só essa última pergunta Dá tempo Mais uma Se vocês quiserem Essa e mais uma Dá O senhor disse Que não está lendo Muito literatura Mas em quadrinhos Você anda acompanhando Alguma coisa Que nem o Luciano Salles Eu parei de ler quadrinhos Há sete anos Eu travei com quadrinhos Eu só leio meus alunos Sei quem é o Luciano Salles Porque ele já me deu Alguma coisa Em algum evento Que eu foliei ali Mas não li Eu doei 80% Da minha coleção Para o Sesc Pompeia Para os usuários lá E não tenho lido quadrinhos Não consigo mais De certa maneira Você vai um pouco Na contramão Do que tem acontecido Porque as graphic novels Estão em um período Estão passando um período De ascensão Claro que não Para quem está familiarizado Aqui eu percebi Que há várias pessoas Que já pertencem Ao mundo do quadrinho Acompanham há muito tempo Então talvez não seja novidade Mas para quem não é Para quem é leitor de literatura E não de quadrinho Surpreende o fato De que tenham surgido Tantas graphic novels Ou romances gráficos Com qualidade E com impacto Basta lembrar agora O quadrinho que fizeram Dois irmãos Do Milton Ratum Os irmãos Fábio Mun e Gabriel Bar Que fizeram a Fábio Mun e Gabriel Bar Não Fábio Bar e Gabriel Eu chamo os irmãos Bum Porque eu nunca sei Fábio Mun e Gabriel Bar E Quer dizer Parece A minha sensação Como alguém Que não pertence Ao mundo dos quadrinhos É que os quadrinhos Estão ganhando Uma Estão ganhando Uma importância Assim No meio literário Que não tinham antes Claro Havia aqueles clássicos O Maus Enfim Sandman Que todo mundo conhece Mas a minha sensação É que surge cada vez mais A Martins Fontes Tem publicado Vários romances Na forma de quadrinho Por exemplo Tem uma coisa É muito delicado Esse momento É muito perigoso É muito pasteurizado Essa coisa Eu acho um crime Você falar Adaptar um clássico Para o quadrinho Porque você fala É um convite Para trazê-lo Para a literatura O quadrinho Não é um meio O quadrinho é um fim Ele não precisa disso Claro Quem começa a ler Quadrinho muito pequeno Ainda não alfabetizado É natural Que se familiarize E depois descubra o livro Mas ele não é uma ponte Para nada Você acha Você está se referindo Às adaptações De romances As adaptações São um truque Muito barato Que é pegar um autor Que está em domínio público Não o caso dos dois irmãos Não tudo Mas a grande maioria Você pega um autor De domínio público Que não vai pagar nada Para ele Dá uma merrequinha Para um quadrinhista Adaptar aquilo O cara vai ter que fazer Aquilo rápido Não é uma adaptação Às vezes são coisas Muito pobres É um empobrecimento Muito grande Do que era aquilo Mas eles vão vender Para as bibliotecas Para as escolas E vai dar dinheiro É isso que tem sido feito Na maioria das vezes É coisa muito Na minha opinião Muito ruim Muito pobre Dizendo que é um incentivo A leitura Quadrinho foi para a livraria Porque a banca não existe mais Porque para você botar um quadrinho na banca A tiragem mínima Tinha que ser de 30 mil exemplares Mil exemplares você põe em livraria Parece que ele está sendo levado a sério Eu comecei em Nova York Essa bobagem Botar quadrinho no meio da livraria Tem coisas incríveis Claro que tem Mas vira uma tendência Mas por exemplo Você tem edições Eu li um livro Por exemplo Da Martins Fontes De um espanhol Que conta a história do pai Que lutou na guerra civil espanhola Ele está em uma pensão E depois no final ele se mata Posso pesquisar aqui e te mostrar É um romance Aliás tem texto para burro ali E tem um tratamento editorial O que eu queria entender É esse fenômeno Tudo bem Quadrinho Revista em quadrinho Ou um álbum mais simples E para sair da banca E ir para a livraria Talvez seja um fenômeno De causas objetivas A crise das bancas de jornal E uma migração para a livraria E daí um uso mercadológico disso também Uma valorização mercadológica Mas tem uma outra coisa Que eu acho que escapa disso Que eu acho que é menos mercadológica E é mais um fenômeno Para entender É o seguinte Existe Eu acho que assim O romance em quadrinhos De fôlego Ele está recebendo uma atenção E um tratamento Por parte das editoras Claro Você lembra de um livrinho Por exemplo Chamado Pagando por Sexo Que a Martins Fontes É um editor Que é um cara que fala A experiência dele de sexo Não É que tem uma questão assim Primeiro O graphic novel A coisa americana Criada pelo Will Eisner O termo e tal Na Europa sempre existiram As revistas de banca E tinham autores incríveis Vários autores publicavam histórias De sete a dez páginas Mensalmente Ou bimestralmente E trabalhos maravilhosos Que eram pensados Como álbuns Que depois Aqui eles chamam de graphic novel Álbuns Livros Que eram publicados Separadamente E no fim do ano Isso era reunido Num álbum Num álbum Numa edição mais luxuosa Como um livro Então sempre existiu Existem coisas maravilhosas Pensadas Narrativamente O Transubstanciação Meu primeiro álbum Ele é dividido em capítulos Até para eu ter fôlego De executar o trabalho Mas ele era pensado São pensados como livros São livros Isso existe Isso sempre existiu Mas agora Tem essa tendência A dizer que é uma coisa nova Tem coisas maravilhosas Sendo feitas Que eu folhei Não tenho lido Sei que tem coisas incríveis Tem coisas Que só podem ser Ou que usam Eu adoro Quando você usa A imagem Como um elemento narrativo Que faz parte daquilo É muito maravilhoso O quadrinho é uma coisa maravilhosa Fascinante Dificílima de se fazer Mas tem tendências Eu não gosto de tendência Agora Toda história é desse tamanho Com um tomzinho Autobiográfico Não sei o que lá Isso me cansa um pouco É que a minha pergunta Era assim Você sai do quadrinho A origem dessa Última parte Dessa conversa aqui Era o seguinte Você sai do quadrinho Você estava respondendo a ele A pergunta E a coisa dá certo Na hora que a coisa Está começando Mas assim Eu queria na verdade Perguntar Essa percepção Está certa Está tendo uma maior Está O quadrinho O quadrinho E o romance gráfico Ou seja lá Como você queira chamar Graphic novel Ou seja lá Ganhou um prestígio Que não tinha antes Ou não Está ganhando Está ganhando Tem muita gente boa Tem muitos alunos incríveis Está ganhando Tem uma Mas é lento É lento Está ganhando Porque eu vejo Por exemplo O Guazelli Fazendo aquelas narrativas históricas Sai Enfim Teve agora uma história Do golpe militar brasileiro Em quadrinhos Quer dizer Eu tenho a impressão A minha sensação Era essa Sem dúvida É mais uma pergunta Tem muita gente boa Fazendo também As adaptações Mas tem muita coisa ruim Que eu acho que Agora também acho O Guazelli mesmo Eu acho que Se você oferecesse Se oferece para o cara Adapta para mim Um negócio desse aqui Te dou um dinheirinho O cara A gente precisa pagar a conta Se o cara falasse Faz o que você quiser Eu te dou um dinheirinho Talvez ele tivesse O Guazelli tem um trabalho fascinante Ele fez o caput agora Não foi ele que fez o caput E há muito tempo Tem muita gente Que tem um trabalho muito grande Muito interessante E que podia seguir Mas não tem como Então Acaba virando um trabalho Ali também Perfeito Mais alguma pergunta Não havendo Então agora Realmente a gente está Mais ou menos No nosso horário Tem uma? Então última pergunta Agora por favor Uma dúvida No imaginário coletivo A gente tem aquela coisa Do artista Do pintor Enfim Do ato criativo Muito ligado A ociosidade Eu peguei aqui A tua entrevista Pelo meio E cheguei no momento Que você estava falando De que você faz mil coisas Não tem tempo de ler Como que é essa Essa dicotomia Eu preciso de ócio Para criar Ou não Isso nos tempos modernos Agora a gente vai nessa pilha Tem que fazer mil coisas E isso também é uma Uma veia para a criação Eu não preciso de ócio Mas eu preciso de um lugar mental E isso se dá Por exemplo Eu trabalho muito Mas eu me locomovo Eu penso muito Quando eu estou no metrô Quando eu estou no ônibus A coisa vai se processando E claro Eu me permito Momentos de não fazer nada Ou momentos de Eu fico ouvindo música Às vezes Esperando As coisas se sentarem Mas eu estou trabalhando O tempo todo Esse ócio também É que as coisas É muito importante Isso para quem escreve Você tem um ponto No seu livro Que está difícil resolver Não resolva isso Conscientemente Não fica pensando Quebrando a cabeça nisso Você já sabe Que tem aquele problema Esse problema Você jogou para trás Ele vai se processando É a tal da Eureka Às vezes num momento qualquer Lavando Eu adoro lavar louça É um momento Que é mecânico Eu tenho muitas ideias Tomando banho E lavando louça Em contato com a água Infelizmente Eu não tenho uma piscina Nem um ofurô em casa Eu acho que eu teria Muito mais ideias Se eu ficasse um tempo ali Mas é isso Às vezes em coisas Muito triviais Lavando louça Eu resolvo muitas questões Porque eu não estou pensando E de repente Vem e fala Puta, é isso É por aí E o mais difícil É parar de trabalhar Isso é o mais difícil Eu só paro de trabalhar Quando eu jogo paciência E quando eu bebo São os únicos momentos Que eu paro de trabalhar Por isso eu bebo bastante Perfeito Bom, Lourenço Muito obrigado Foi uma ótima conversa Foi um delicioso Obrigado pela presença de vocês Pelas perguntas E a gente Vai anunciar aí Proximamente Você já sabe qual é Você tem de cabeça Qual é O Ferrez Então Dia 9 de maio 9 de maio Sábado Aqui também O Ferrez Autor do Capão Pecado Que você estava falando Todos os amigos Eu falo deles Eu falo do Ferrez Do Marçal Do Marcelino Nesse próximo livro Perfeito Então tá bom Obrigado a todos vocês Um bom fim de semana Então até o próximo Segundo as Intenções